A reinauguração da Estação Brasileira Comandante Ferraz da Antártica, prevista para hoje, foi adiada. De acordo com a Marinha, o mau tempo impediu que as autoridades que iriam participar da cerimônia, incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão, chegassem ao local. O evento foi transferido para amanhã. A Estação Comandante Ferraz está fechada há quase oito anos. Em 2012, um incêndio destruiu cerca de 70% da estrutura do local. Dois militares morreram. O governo brasileiro investiu cerca de 400 milhões de reais na reconstrução da estação. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do mundo.